Música Amanhã do dia 13 de novembro de 2024 vai ficar nas melhores lembranças do vereador Zé D'Ambrós do PSB. A partir desta data, passa a fazer parte da galeria de presidentes da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. É de extrema importância para a vida, né? Eu acho que a gente cada dia tem um aprendizado e um ano aqui no Legislativo com o presidente eu pude conhecer mais os desafios de uma cidade grande. Então eu acho que a gente teve a serenidade para que todos os trabalhos, os projetos estivessem em pauta e que fosse uma casa de muita harmonia. Eu acho que contribuímos para a sociedade, foi um ano muito importante e fico feliz de estar também do lado da Denise Pessoa, que passou por essa casa e hoje é deputada federal e da Marisol Santos, que logo estará aí também na galeria dos presidentes. Zé D'Ambrós nasceu na cidade gaúcha de São José do Ouro, mas foi em Caxias que constituiu família e onde deu início a atuação no movimento comunitário. Por aqui começou a vida trabalhando como doméstico, depois em uma transportadora e em uma indústria têxtil. Com talento musical, foi compositor e vocalista do extinto conjunto tradicionalista Os Galponeiros. Há cinco anos coordena com o filho um veículo de comunicação comunitário, onde é radialista. E foi desta paixão pelo comunicar que D'Ambrós ficou ainda mais próximo da comunidade. Entre os anos de 2013 e 2016, coordenou o orçamento comunitário, mas a vida musical nunca foi deixada de lado. Sempre que pode, entona a voz e encanta a todos. Inclusive, segue realizando shows, eventos beneficentes e as tradicionais reuniões dançantes nos domingos à tarde, no bairro São José, localizado na zona norte de Caxias. Mesmo já assumindo cadeira no Parlamento Caxiense como suplente em algumas ocasiões, foi em 2020 que se elegeu para primeiro mandato de vereador, com 2.294 votos. Em 2023, se tornou vereador-presidente, ao lado dos também vereadores, A política do bem se faz sempre pensando no bem comum.